As exportações brasileiras vêm crescendo a cada ano. Um estudo mostra a capacidade do setor e revela que empresas que exportam pagam maiores salários e exigem mais especialização. Menos de 1% das empresas brasileiras vendem para outros países, mas ainda assim são responsáveis por uma grande fatia do mercado de trabalho formal. A conclusão é de um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em um universo de cerca de 2,8 milhões de empresas ativas no Brasil em 2020, apenas 24.931 exportavam, o que representa 0,88% do total. Por outro lado, essas empresas são responsáveis por 15% dos empregos formais no país. A maior parte das firmas que vendem para outros países está sediada em São Paulo, seguida do Rio Grande do Sul. O levantamento mostra também que 61% das empresas exportadoras vendem para países da América Latina. Entre os fatores levados em conta por uma empresa na hora de vender para o exterior, está o valor das tarifas cobradas no destino e o tamanho do mercado consumidor. De 2018 a 2020, o número de empresas brasileiras vendendo para a China cresceu 24%, para os Estados Unidos 21% e para a União Europeia 16%. Por outro lado, nesse mesmo período, o número de empresas brasileiras vendendo para o Mercosul cresceu apenas 2%. O levantamento mostrou ainda que as empresas exportadoras pagam, em média, salários maiores, contratam mais e empregam uma proporção maior de trabalhadores com ensino superior. As empresas remuneram melhor, contratam uma mão de obra mais qualificada, contratam mais, mas esses benefícios também são sentidos pelos seus empregados e pelas comunidades em que elas estão inseridas.